A CIDADE NO BRASIL O que está aqui? O que está aqui? Os lugares que estão no local, não tem um lugar público, não tem um lugar público. O que está indo para a frente e o que está indo para a frente? O que está indo para a frente? Aqui está o lugar mais bonito. Sim. Vamos lá. Os lugares estão no lugar de cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.